Dessa vez, o Nando Moura foi parar no Trending Topics Mundial. A vergonha que ele passou foi pro mundo inteiro e eu queria deixar claro aqui que a culpa não é diretamente da resistência. O mico que ele pagou, a vergonha que ele passou pro mundo, tem sim algum ponto ou outro culpa, culpa da resistência. Mas foi uma coisa que não foi a gente que alavancou, mas foi uma coisa que aconteceu com o passar dos dias. O que ele falou foi tão ridículo e tão absurdo que foi pro Trending Topics Mundial e todo mundo passou a falar daquilo sem movimento nenhum daqui da resistência, tá? Vamos falar disso. Você não sabe, hoje metade do dia o Nando Moura passou no Trending Topics Brasil, inclusive no Trending Topics Mundial, porque ele fez um vídeo falando que Stalin teria ganhado duas vezes Nobel da Paz. Ele usou isso pra argumentar a indicação que o Lula teve pro Nobel. Esse vídeo aí é o mesmo vídeo que eu já falei há um tempo atrás, que ele chamou o Nelson Mandela de terrorista. Esse vídeo em que ele liga o movimento em que a mulher do Nelson Mandela liderava e tudo mais, que era um movimento realmente violento, um movimento de parte de uma sociedade que tava cansada de ter zero direito. Se você quiser, tem um filme, eu acho muito bom, que se chama Mandela, um longo caminho pra liberdade, se eu não me engano. A gente vai fazer aquele projeto da indicação dos filmes que eu comentei aqui na aba da comunidade, inclusive, e depois uma live pra gente falar sobre essa indicação. Mas se você quiser saber um pouco mais se Nelson Mandela era um terrorista ou não, é esse filme, Mandela, um longo caminho pra liberdade ou algo do tipo. Se você jogar isso no Google, você vai encontrar. O filme tem umas três horas e pouca, quatro horas, porque é a vida inteira dele, mas vale a pena. Mas já é algo pra que você não venha aqui e acabe falando algumas besteiras. Você vem aqui e não fala alguns absurdos que o Nando fala. Eu fico até curioso pra saber o que o Nando acha de Luther King. Fico muito curioso mesmo. Acho que a gente podia até fazer uma avalanche de comentários lá pedindo pra que o Nando fale o que ele pensa sobre Martin Luther King. Mas essa avalanche que aconteceu no Twitter, ele virou até notícia em alguns sites de jornalismo. Não foi liderada por alguém da resistência, pelo menos não que eu saiba, tá? E o que eu quero dizer com isso de que não é culpa da resistência, é que isso que aconteceu não é algo que a gente esteja perseguindo o Nando Moura e por isso colocou o nome Nando Moura e Stalin e Nobel da Paz nos Trending Topics. Não! Isso foi um movimento natural que a internet, o Twitter fez, porque viu que aquilo ali era um absurdo muito grande. O Henry fez até um vídeo sobre isso. Ele deve ter alguma influência sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que não foram os inscritos do canal do Henry que foram lá e colocaram no Trending Topics o nome do Nando. Não foi uma comunidade que se movimentou pra atacar alguém como acontece com a comunidade do Nando. Não foi isso que aconteceu. O que ele falou é tão absurdo que naturalmente todo mundo que olhou aquilo ali pensou eu não acredito que ele tá falando isso. Tanto que o vídeo em que o Nando fala isso eu acho que já faz uma semana, uma semana e pouco. Uma semana, uma semana e um pouquinho é muito tempo pra internet. Só agora que estourou a bolha e que as pessoas perceberam que o que ele falou é um absurdo. E pra corrigir isso que ele falou em vídeo, que Stalin ganhou duas vezes o Nobel, ele disse que tava querendo dizer que Stalin ganhou pra concorrer duas vezes. Consegue entender o que ele quis dizer? Ele não tava dizendo que Stalin ganhou o Nobel duas vezes. Ele ganhou pra concorrer duas vezes. Como se tivesse alguma disputa pra poder concorrer, sabe? Como se ele tivesse vencido outras pessoas pra concorrer ao Nobel da Paz. Ou seja, aquilo que eu já falei. Uma pessoa que nunca admite que errou, ele nunca chega e diz, gente, desculpa, nisso aí eu realmente li e entendi errado ou me equivoquei. Eu pensei que tava lendo sobre uma coisa, mas na verdade era indicação, desculpa. Não, não, isso não acontece. Nunca ele tá errado. As pessoas é que são ignorantes e não conseguem entender quando ele está se expressando. É o legítimo aluno de Olavo de Carvalho. Não adianta o Nando ficar bravo com a gente. Não adianta ele querer descontar na gente isso que aconteceu. Não adianta ele querer desconversar e perguntar quem mandou matar o Bolsonaro. Que foi isso que ele fez. Na aba da comunidade dele, ele largou essa, que ele tava querendo dizer que ele ganhou pra concorrer duas vezes. E perguntou quem mandou matar a Jair Bolsonaro. A ligação entre as duas coisas tem? Não, zero. Mas pra ele, pro público dele, isso faz total sentido. Porque se eu não tenho razão, se eu errei, eu devo vir aqui e falar, gente, errei, desculpa. Não, eu tenho que ir desconversar e jogar uma outra coisa. Sabe o Kiko do Chaves, que ele só brinca enquanto ele tá ganhando, e aí quando ele tá perdendo, ele pega o brinquedo, vai pra dentro de casa e volta com outro brinquedo? O Nando Moura é o Kiko do Chaves. Ele pegou a bola gigante dele, entrou pra dentro de casa chorando e saiu com um carrinho dizendo, tá, gente, esquece aquilo ali agora, vamos brincar de carrinho. Nando, em respeito aos teus inscritos, faz um vídeo de 30 segundos, só isso. Título, eu errei. Aí chega nos 30 segundos e diz assim, ó. Gente, vocês não me entenderam errados, vocês não são burros, desculpa, eu que errei. Fui eu que li o negócio, achei que tava falando de uma coisa, mas na verdade era outra. Interpretei errado, desculpa, vou evitar que isso aconteça de novo, tá bom, galera? Obrigado pra todo mundo que ainda é inscrito no meu canal, todo mundo que acredita em mim. Vou tentar evitar que isso aconteça de novo. Tchau. Só isso que você tem que falar. Não precisa fazer malabarismos tentando dizer que tava querendo dizer não sei o quê, mas na verdade disse tal coisa. Não precisa disso. Porque às vezes pode realmente acontecer da pessoa se expressar mal. Eu muitas vezes tô pensando numa coisa e acabo falando isso que eu tô pensando, mas na verdade o que eu queria falar era outra coisa. Pode acontecer da gente se expressar mal. O problema, Nando, é que sempre acontece isso com você. Nunca você errou, nunca você fala, gente, errei, desculpa. Não, você sempre tava querendo dizer outra coisa. Eu vejo o Nando tão preocupado em passar conhecimento, masterclass não sei o quê, do capitalismo de não sei o quê, faz curso de inglês e de italiano e de francês e não sei o quê. Por que que nesse tipo de coisa que ele tá tentando passar conhecimento, quando ele erra ele não vê e corrige? Se ele é tão preocupado em passar conhecimento pros inscritos dele? Por que que o conteúdo que ele faz gratuito ele não se preocupa em passar conhecimento? Eu sei a resposta. Eu quero que você deixe aqui nos comentários por que que você acha que ele não faz isso. Deve ser muito difícil ser o Nando Moura em 2019 e você não poder mentir pros seus inscritos em paz. Que saco, ele não pode mais nem inventar qualquer coisa que sempre vem um monte de gente corrigir ele. E o pior de tudo, todo mundo que vem corrigir ele acaba pegando algum ponto que o outro não viu. Então sem combinar nada, é como se fosse feito uma grande rede de contenção de detritos que o Nando Moura fica jogando. Como eu sei que o Nando não vai fazer isso, eu queria vir aqui pros meus inscritos, até quem não é inscrito, mas que comenta aqui nos vídeos, agradecer do fundo do meu coração. Você que vem aqui e diz assim, Gabriel, tal coisa não é assim, tá errado. Por que às vezes eu erro mesmo. Às vezes, não muitas vezes pode ser que eu erro. Porque eu não sei tudo. Quando eu não erro, ainda tem as vezes que eu posso acabar me expressando mal, ou tá pensando em alguma coisa e falar outra. Como por exemplo, no vídeo em que eu disse que o Arthur do Mamãe Falei era deputado federal. Porque nas minhas anotações, o que eu tava querendo dizer, se você for até olhar no vídeo, eu tô dizendo que, por exemplo, o Nando Moura pode indicar qualquer pessoa que ele quiser pra ser um deputado federal e provavelmente vai eleger esse cara. E nesse vídeo em específico, eu até corto a parte em que eu digo, eu chuto, que o Arthur do Mamãe Falei vai sim se candidatar a deputado federal na próxima oportunidade. Mas eu cortei isso porque eu achei que seria desnecessário deixar isso passar. Eu pensei, não, suposição não precisa. Deixa, tira. Mas olha o ato falho. E tanto que eu deixei fixado ali no comentário e ainda respondi alguns dizendo que foi um ato falho meu. Mas quando eu erro, não tem problema nenhum. Você pode ver que vai ter alguns vídeos aqui, meu, que eu venho aqui só pra me corrigir, ou na aba da comunidade que eu vou lá e me corrijo também, sem problema nenhum. Mas o Nando não gosta disso. Ele prefere ser o cara que nunca erra. Essa síndrome de Deus, né? Ele gostaria muito de ser Deus. Mas enfim, não vou falar mais disso. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Eu tô muito feliz que a bolha estourou e o mundo ouviu falar quem é Nando Moura e o tipo de coisa que ele fala. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.